Bom, pessoal, beleza? Bem, na aula passada a gente viu como instalar um tema upando no WordPress e nessa aula a gente vai ver exatamente o que é um framework que eu falei no fim da aula, que era o Gênesis, tá certo? Então eu vou falar um pouco, bem rapidamente, sobre o que é o Gênesis Framework e como ele vai nos ser bastante útil daqui pra frente, tá certo? Bem, o Gênesis é um framework criado pelo pessoal do StudioPress, esse pessoal aqui, tá certo? Esse site é uma equipe, então eles desenvolvem temas e eles desenvolveram um framework chamado Gênesis. Como é que esse framework nos ajuda? Esse framework é o mais otimizado atualmente, ele é o mais recomendado pra quem quer o seu site 100% otimizado. Ele é muito bem feito, tá certo? Muito bem desenvolvido e 100% otimizado pra WordPress. E como é que funciona um framework? O framework não passa nada mais, não é nada além de um tema. Por isso que na nossa aula, na aula passada a gente veio aqui em aparência e veio na área de temas e adicionou o Gênesis como um tema. Por que que a gente fez isso? Se ele é um framework? Por que que a gente não adicionou ele como plugin? Porque o Gênesis, ele é um framework usado pra temas. Ele é nada mais nada menos que um simples tema, mas ele é um tema base, ele é um tema simples. Tudo que você vai fazer com o Gênesis, você pode até customizá-lo, usá-lo diretamente. Mas normalmente o que você vai fazer é usar o Gênesis como base, como um tema, um parent theme e criar child themes. O que são parent e child themes? Do inglês, a tradução a grosso modo é tema pai e tema filho. Então, o que é que significa um tema pai e um tema filho? O Gênesis é um tema pai e qualquer tema que se utiliza do Gênesis, que usa a base do Gênesis, é um tema filho. Então, você não precisa recriar tudo pra usar a base do Gênesis. Ele herda, ele usa a herança, né? É um conceito de desenvolvimento que vocês não precisam aprender, mas eu tô só explicando pra vocês poderem visualizar o geral. Então, ele usa o conceito de herança da programação pra poder reaproveitar o código do Gênesis e otimizar o seu site. Por isso que ele é tão bom, né? Porque o que é que acontece? Às vezes você vai lá, compra um tema muito bonito, muito lindão e instala, mas você não usa 10% do que o tema tem. E aqueles outros 90% vão pesar no seu servidor, no seu carregamento, porque eles vão estar lá. Então, o que é que a gente faz? A gente usa o Gênesis, que ele tem toda a base, ele é o 100%. Só que aí a gente usa um child theme, um filho. E no filho, a gente só vai pegar o que a gente precisa. Então, a gente vai pegar, instalar o tema filho. O tema filho vai dizer pai, né? No caso, vai dizer Gênesis, eu só preciso de 10% do seu código. Aí ele importa 10% desse código e usa o resto que a gente criar no próprio tema. Então, a gente só vai ter o necessário. Por isso que aí vem a questão da otimização do Gênesis. Por isso que ele é tão bom para a gente. A gente usar o Gênesis no nosso dia a dia, usando o WordPress, ele é tão bem feito. Fora isso, o Gênesis, ele já tem aqui, quando você adiciona, ele já tem aqui uma opção que é de temas. Então, a gente já consegue configurar o tema aqui, de certa forma, bem tranquilamente, definindo aqui o nosso layout. Se a gente quer com a barra do lado esquerdo, com a barra do lado direito. Se a gente quer com duas colunas, se a gente quer com duas colunas e mais uma para o lado esquerdo. Enfim, para cada tema, a gente vai ter opções aqui diferentes, mas a maioria deles segue os padrões do Gênesis. Tá certo? Então, eu acho que a aula de hoje é só para passar isso para vocês. O que é o Gênesis e como ele vai nos ajudar. Mais uma vez, repetindo, ele não é um tema completo, que você enche os olhos e diga, nossa, isso é lindo até mesmo, porque você pode ver que ele é bem simples, né? Ele é o texto em cima, o conteúdo embaixo e o sidebar. Só. A partir daqui é que a gente vai criar as próximas, as nossas próximas páginas. A gente vai ter que colocar tudo na mão, cor e tal. Mas é aí que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, que é usando os temas filhos. E os temas filhos já são bem mais completos. Então, a gente aprende o que é, o que está por trás de toda a estrutura, para a gente entender como é que a gente vai alterar na frente. Tá certo? Próximas aulas a gente vai ver o que são os child themes. Na verdade, como instalá-los, né? Como eles vão se encaixar. Não é nada demais, é algo bem simples também. E alguns exemplos. E eu vou deixar disponível para download um dos exemplos de temas para vocês instalarem no blog de vocês e configurarem já usando o Gênesis. Porque vocês podem ver que o Gênesis é bem rápido. Tá bom? Então, é bem leve e bem otimizado. Bem, acho que é isso na aula de hoje. E a gente se vê já já. Até mais.